Vai no vídeo que eu faço Batalha que eu fico tá aqui, mano Vai lá, vai, velho Eu sei que o meu filme é de pó Eu sei, eu tô ligado, que desanda no meu lado Tive no tempo falando que era MC Mas vai no lolol quando tá passando frio Aí, é de rocha Tá ligado, fia Não me encosta na rima Porque senão eu não posso loscar E você é mulher, mas no rap eu posso te esculachar Falo pra você, mano, devagarzinho Assim eu não vou tirar nem te empumo crack no free Porque cê sabe que no frio o bagulho é insano Por isso eu represento o rap aqui, mano, que eu amo Cê vem falar que eu sou MC só no rolê Eu sou MC, cê sabe muito antes de eu nascer Porque eu carrego o mano no meu sangue, essa ideologia Sou MC de forro, improvisação no dia a dia Eu sou MC, cê sabe muito antes de eu nascer na teoria Eu já nasci muito fabricado Essas que caiam no abrigo, cê traz de vidas do seu passado Se o passado não inflama, por favor Essa batida é de sambô Cê sabe não é mal, essa batida é ancestral Essa batida que pra mim nunca foi brincadeira Que eu ouvi desde criança lá no atabaque da capoeira E é assim que eu vou representando Os meu mano e as meninas Seu ouvido pelo dedo se fudeu Porque eu ouvi o tampão chão, passou cabeça e não absorveu Não jantou, foi nada e na Agora nessa rima, hoje você vai rodar Venha você pra falar, meu mano, que eu não podia aprender Cê sabe que todo dia eu tô vivendo essa ciência Essa batida é uma sagrada, essa minha influência E assim eu vou falando Pessoal, o brevo, o povo preto que tá alcançando Essa ideia aqui que não usa pederatia Tô salvando os pretos, molequinhos, com a poesia Pode ir me salvando com a poesia Mas aí o bagulho não tem biologia Vou te falar, cê tá num tormento Se fosse biologia, era batalha de conhecimento Mano, vou falar pra vocês Você é meu irmão e não vou desmerecer Por isso que eu não gosto de a batalha de atacar Mas se precisar eu vou te esclachar E mesmo assim, cê sabe que não é seu irmão Eu sou coerente, trabalho e estudo todo dia Pra ser um MC inteligente Faça mensagem, porque eu tô aqui É pela minha missão Eu quero é sangue, eu quero é sangue Mas é difícil não estar Porque nós dois é emissão de conhecimento Tá ligado, aí tem o que que ainda sabe Mas se fosse de pé deram Eu já tinha respondido o aliado Como que eu vou responder? Você já desistiu e aí eu me estresso Você tem total liberdade nos seus versos Cê fala o que cê é O que você tem que fazer? Mas você sabe que é desse jeito Com certeza da faca não tem respeito Porque o que você está querendo? Seu argumento me fio ao que você tem respeito É o primeiro fundamento Barulho pra batalha! Amém! U selber! O que você está querendo? O que você tem aí?